Neste isolar contínuo, neste gosto de seleção, de ideal e de beleza, surge outro mundo de uma tamanha grandeza que os olhos não abrangem deste rosto. É o mundo interior a que eu aposto, em busca para a verdade e para a certeza, onde se encontra Deus, lâmpada acesa, sol de ouro, sempre nado e nunca posto. Longe, no mar do além, brilha outra vida. Senti-la e eu vejo-a multicor, guerrida como um navio, empadeirado em árvore. E entre o hino do amor e a voz do vento, creio dormir. Senhor, e num momento, estou na praia. Digo adeus e embarco.